O Flamengo perdeu a chance de definir em uma partida a vaga na final. Foi muito superior, apesar da leitura perfeita sua e do Roger, no que diz respeito ao segundo tempo, aqueles últimos 10 minutos e a oportunidade de gol claras que o Corinthians criou. Eu acho que o Flamengo teve o controle do jogo o tempo todo, teve chances claríssimas, perdeu gols que não poderia perder. E vejo uma mudança radical, não só no ambiente, mas na forma de montar o time do que era o Tite e do que é agora o Felipe Luiz e melhorou. É um Flamengo muito mais intuitivo, é um Flamengo muito mais, gira muito mais a bola, chega com mais gente dentro da área. Eu gostei muito das ideias, mais solta. Uma movimentação mais solta. Do lado, no jogo do Atlético com o Vasco, eu acho que foi um jogo mais igual. E aí a gente vai falar muito durante o programa, mas eu queria fazer dois destaques individuais. E no Atlético a gente está cheio deles, né? Mas eu queria chamar a atenção para a partida e para a doação do Gustavo Scarpa no jogo de ontem. Ele está em todas as fases do jogo. Ele faz cobertura como lateral, ele cria como um meia, ele finaliza como um atacante, ele joga aberto, ele joga mais centralizado. É um cara que acho que todo treinador gostaria de ter. Porque além de ser um cara decisivo, ele participa em qualquer função que você colocar ele. E do lado do Vasco, o Felipe Coutinho, né? Mesmo saindo um pouquinho mais cedo, é um jogador diferente, de uma qualidade muito acima da média. E na hora que ele estiver com mais ritmo, com mais confiança, acho que o Vasco pode sonhar coisas grandes. Mas veja um jogo muito mais igual. Uma disputa muito... Os dois estão abertos. Corinthians, mesmo tendo sido dominado, tem muita chance jogando em casa. E o Vasco sobreviveu e consegue chegar com condições reais de buscar a classificação ao lado do seu torcedor. Que golaço a gente está vendo o de ontem marcado pelo Galo. Tudo bom, Alexandre Lozete? Boa tarde. Bem-vindo à seleção enquanto rodamos os gols da virada atleticana no modo copeiro. Mais uma vez ontem na Arena MRV. Fala, Rizek. Prazer estar com você. Meus amigos de boleiragem, Roger Caio. Eu acho que os jogos de ontem demonstram uma tese, elas reforçam uma tese que eu venho defendendo há bastante tempo, que é de como o futebol brasileiro, apesar de várias autossabotagens que ele faz em relação a gramados, em relação a arbitragem, em relação a mudanças de tabela em cima da hora, de maneira bizarra. Mas é um futebol que vem melhorando. E a qualidade dos jogos que a gente vê aqui, dos jogos importantes coletivamente e individualmente, é muito melhor do que se a gente olhar aí pra 10 anos atrás, fazendo um recorte. E vamos ver os gols de ontem, né? O gol do jogo do Maracanã, marcado por um cara que estava na Copa do Mundo de 2022. Lá na Arena MRV, um cara da Copa do Mundo de 2018, abriu o placar, depois tomou a virada com um jogador da atual seleção brasileira, que só não jogou a Copa em 22 porque se lesionou, que foi o Guilherme Arana. E o Paulinho, um campeão olímpico, que também já frequentou recentemente seleção. Então, acho que graças aos bons treinadores, e claro, fica meu destaque pra estreia do Felipe, que foi a melhor atuação coletiva de um time na noite de ontem, embora o Atlético tenha jogado muito bem. Graças aos treinadores e aos jogadores que estão por aqui, a gente viu dois excelentes jogos, excelentes. E se fossem jogos de basquete, provavelmente teriam terminado com uma diferença maior. Sabe, o esporte que todo ataque é um ponto, todo ataque é uma cesta? Por isso que a gente gosta do futebol, porque mesmo com a superioridade clara do Flamengo e do Atlético sobre o Corinthians e o Vasco, não só conceitual, mas na prática, nos jogos de ontem, a gente vai ver decisões totalmente abertas, tanto em São Januário como em Itaquera, times que podem reverter o placar, que tiveram chance até de conseguir um resultado melhor ontem. Mas, pra mim, o destaque é a estreia do Felipe como treinador, porque, além de ser um personagem muito importante do futebol brasileiro nos últimos tempos, estreia num momento muito delicado, né? De uma ruptura que deixa feridas com um treinador também muito consagrado, em que todo mundo acreditava antes do início do trabalho, que era o Tite, a performance não foi a que se esperava, numa semifinal, num clássico, e o Flamengo, com mudanças notáveis, perceptíveis, tanto ao atacar como ao defender, jogou muito bem. Quando você olha a cobertura da mídia como um todo, pro jogo do Maracanã, o Felipe Luiz ganha a área de um grande personagem, e eu também o fiz no comentário que gravei pro GE, considero o Felipe o grande personagem da noite. Mas aí faço também uma... tento fazer um pouco de uma ponderação crítica da nossa parte, da nossa cobertura, porque se você pegar as estreias ou os começos de trabalho de treinadores do Flamengo, eles são todos promissores, né? Todos começam assim, pô, o Sampaoli deixou uma ótima impressão nos primeiros treinos, nos primeiros jogos. Tite, Vitor Pereira... Paulo Souza. Paulo Souza, Domenech. O começo é sempre uma maravilha de treinador no Flamengo. O duro é o transcorrer. Mas acho que, inclusive, o clima do Maracanã ontem não estava lotado. Foram 41 mil pessoas, o que é pouco. Acho que foram 41 mil pagantes e 47 mil presentes. Ok, mas tinha muito espaço vazio, né? Pessoal, nos últimos anos, é difícil você ver um Maracanã com um jogo de Flamengo, principalmente um jogo muito decisivo, com esses espaços aí, né? Agora, tinha um ambiente muito legal, muito positivo, e eu não tenho dúvida que ajudou para esse clima o anúncio ali no telão do Maracanã. O técnico Felipe Luiz, ele foi ovacionado pelo estádio. Então, ao contrário do clima melancólico do fim de semana, né? No último jogo do Tite, de xingamentos, de crítica, de desconfiança, ontem havia um clima de esperança, mesmo antes de a bola rolar. Então, Felipe Luiz, ovacionado. Gabigol, titular, ovacionado, quando foi anunciado. Eu acho que, assim, além dele ter mandado muito bem na partida, nas escolhas que fez, que deram muito resultado, o ambiente também no Maracanã ajudou muito ter a presença de um ídolo à beira do campo, ali dirigindo o Flamengo pela primeira vez ontem. E eu acho que era exatamente para isso que o Felipe foi colocado no lugar do Tite, né? Para tentar, de alguma forma, transformar o ambiente. O ambiente era muito pesado. O torcedor, já há bastante tempo, não tinha uma relação com o Tite, né? Porque, se a gente puxar lá atrás, essa relação nunca foi amistosa entre torcida do Flamengo e o treinador. A torcida respeitou durante um determinado tempo. engoliu e incentivava, porém, sempre com o pé atrás, né? O torcedor do Flamengo, eu acho que sempre teve um pé atrás, sempre teve alguma situação que não o fazia ter total simpatia pelo Tite. E eu acho que o Flamengo faz essa troca exatamente para mudar a atmosfera, ambiente, resgatar um amor da torcida, trazer a torcida para essa reta final de Brasileiro e esses jogos finais de Copa do Brasil. E isso aconteceu. O Felipe não é ainda um treinador totalmente preparado, mas é um cara de muito conhecimento, né? De muito conhecimento tático. É um cara que você via ele jogando e ele, você observando, esquecendo o jogo e olhando especificamente para ele, ele comandava o time ali de trás, quando ele se posicionava por dentro, quando ele jogava por fora, ele estava sempre gesticulando, ele estava sempre movimentando também os companheiros. Então, você percebia, e obviamente ele participou aqui com a gente na Copa do Mundo, com você, Rizek, né? E aí os conceitos e como ele explicava as coisas com um pouco mais de tempo, né? Elaborando os processos que ele imaginava quando virasse treinador, dava para perceber muito claramente que ele vai dar um bom treinador. Daí já virar um grande treinador de uma hora para outra, não é tão fácil assim. Mas eu acho que, pela moral que ele tem dentro do vestiário, pelo conhecimento que ele adquiriu, pelo respeito de quando era jogador e os atletas, os companheiros dele, tinha para com ele, eu acho que esse primeiro momento foi um momento dessa expectativa mesmo. Ele aprontar um time que era um time mais solto, mais leve, que acreditava naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava pedindo. Esse ambiente de jogadores mais felizes, de jogadores que pelo menos esboçavam sorrisos e que estavam ali fazendo aquilo com prazer. Então, isso tudo aconteceu. Foi um Flamengo intenso, foi um Flamengo com volume, foi um Flamengo que teve muitas facilidades também, né? Não dá para tirar a maneira como o Corinthians jogou, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Corinthians, taticamente, foi um time muito aberto. Foi um time que não conseguia balançar com a velocidade necessária de um lado para o outro para encontrar o encaixe de marcação, principalmente nas pontas. O Flamengo teve sempre muita superioridade numérica. que era sempre dois contra um, sempre com ultrapassagem, Gerson, Wesley aqui do lado direito, o Alexandre com o Bruno Henrique do lado esquerdo. Sempre tinha mais jogadores do Flamengo. E se não fosse o Hugo, o Flamengo era para ter feito pelo menos três gols. Pelo menos três gols. Apesar do Hugo, na minha opinião, ter falhado no gol. Na minha também. Na minha também. Porque no gol ele tenta adivinhar o cruzamento do Alexandre, o Alexandre bate para o gol, ele está mal posicionado. Quando ele tenta buscar a bola, ele já vai atrasado e pega ainda na mão dele e ele não consegue fazer a defesa. Mas até aquele gol ele já tinha feito duas ou três defesas espetaculares. Então, o Flamengo teve todo esse conjunto de fatores que fizeram com que o Flamengo fizesse um grande jogo no primeiro tempo. Olha no lance do gol como fica claramente cinco contra quatro. Na linha de defesa do Corinthians tem os quatro e o Flamengo está atacando com cinco. Tem três dentro da área e a dobra em cima do Fagner no movimento muito inteligente do Alexandre. Justamente por isso que o Roger falou. Porque quando você usa um losango no meio, como o Corinthians usou, a tua marcação dos lados, ela fica prejudicada. Esse losango está fechado por dentro, nas laterais dos volantes, que ontem era o coronado, que não é um grande marcador pela esquerda. E o Charles mais à direita. Se o time girar com velocidade a bola, você vai sempre estar em inferioridade. Você não vai ter uma dobra com o lateral para ajudar ele. E aí o Alexandre fez um movimento muito inteligente por fora do Fagner. E, Lozete? Essa é a única chance do Corinthians em todo o primeiro tempo. Quarenta e pouco já. E foi um bate e rebate. Essa bola veio de um chutão do Hugo, a disputa por cima, rebateu. Aí rebateu, sobrou para o Garro e ele bateu. E no primeiro tempo, desde os cinco primeiros minutos, dava para ver muito claro que isso ia acontecer. E era muito fácil do Ramon ajustar, né, Caio? Se ele pega o Romero, tira lá da frente e traz para fazer uma linha, né, de quatro jogadores, ou até de cinco, ele poderia encaixar a marcação. Não estou falando assim, ah, ele ia melhorar absurdamente, mas pelo menos o encaixe de marcação e ele ia criar dificuldade para o Flamengo. Vamos mostrar tudo isso nos campinhos. E ele não fez, ele não fez. Ele ficou uns 45 minutos sofrendo e acreditando no Hugo, nas defesas milagrosas do Hugo. Vamos mostrar tudo isso nos campinhos. E embora o Corinthians tenha voltado diferente e melhor no segundo tempo, o time que seguiu mandando no jogo foi o Flamengo. O Gerson teve essa chance claríssima de fazer o segundo. E mais uma grande defesa do Hugo. O Hugo pegou demais. Ele falhou no gol, era uma bola que ele tentou adivinhar, como a gente colocou, mas ele fez, como o Roger citou, pelo menos quatro defesas espetaculares. E teve essa chance que não pode desperdiçar, né? Primeiro o Héctor já tinha que ter sido substituído no primeiro tempo, né, no intervalo. O cara pro gol, no pé bom, pra que você vai dar um corte, mais um segundo e trazer pro pé ruim, pra abrir o ângulo do chute e permitir a chegada da marcação? Jogos desse tamanho, você não pode hesitar. Você tem que aproveitar a oportunidade quando ela aparece. O Gabigol aproveitou, só que o VAR encontrou um impedimento milimétrico e como a imagem do nosso software não ajuda a convencer as pessoas, tá todo mundo se perguntando, mas foi, não foi, foi, não foi? Aí é aquele exercício de fé que você tem que acreditar na tecnologia utilizada e a única disponível que a gente tem no momento. Mas o destaque desse lance, que já é na reta final do jogo, do gol anulado, é que o Arrascaeta sai pra fazer a jogada por dentro e quando ele olha pra área, ele tem cinco jogadores dentro da área. Tem o Gerson, tem o Gabriel, tem o Bruno Henrique, tem os dois laterais. Então o Flamengo teve muito volume ofensivo. E apesar de todo volume ofensivo inegavelmente superior ao do Corinthians, o Corinthians ainda conseguiu dar essas assustadas, né? Uma bola na trave do Romero, essa bola na trave do Mateuzinho. O Léo Pereira salvando em cima da linha. O Léo Pereira em cima da linha. O Corinthians, apesar de ter sido dominado no jogo, mesmo assim, teve algumas chances. Agora, e essa é a última chance da partida, o Alcaraz vai chutar pra fora. E só pra falar em relação ao Ramon, que pra mim não fez a modificação tática no primeiro tempo que deveria ter feito, já com cinco minutos de jogo, ele sofreu os 45 primeiros minutos. Quando ele faz as modificações pro intervalo, ele também deixa o Héctor em campo e tira o Coronado. Pra mim, o Coronado deveria ficar. Ele tiraria o Héctor. O Carrilho tinha que entrar. O Carrilho tá pedindo espaço, né? E pra mim, ele utilizaria o Carrilho do lado direito. Mas eu, sendo justo também, o Mateuzinho entrou bem. Entrou bem. Também não dá pra criticar o Mateuzinho, mas eu colocaria o Carrilho. Eu usaria os dois. Eu usaria o Mateuzinho na primeira linha. Eu vou resenhar tudo isso pra quem tá em casa entender. Causou uma surpresa. Ninguém cravou a escalação nem de Corinthians nem de Flamengo antes do jogo. Os dois surpreenderam, né? O Gabigol titular do Flamengo. E o Corinthians é uma surpresa muito grande, porque a gente não sabia quais jogadores titulares jogariam, já que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Dito isso pelo próprio Ramon depois do jogo. Mas a surpresa geral não foi nem de nomes. Foi que ele adotou a escalação mais ousada desde que chegou ao Corinthians. Porque o Ramon sempre joga ou com três zagueiros ou com três volantes. E eu não sei se ele tava esperando aquele Flamengo frouxo dos últimos jogos. Eu não sei o que motivou ele a fazer um Corinthians muito pra frentex em relação aos padrões que ele vinha utilizando. Então ele não jogou nem com três zagueiros nem com três volantes. Ele colocou o Félix Torres, um jogador destro, na esquerda, que eu acho que ele apanhou bem da bola, no meu entendimento, ali, completamente torto. Hugo e Fagner. O Fagner levou um baile do Bruno Henrique. Tava muito exposto também. O jogo do Fagner foi ruim, mas ele tava numa exposição. E o Bruno Henrique ontem com o Alexandre, os dois funcionaram bem. Contra o Fagner, ficou difícil mesmo o Fagner. Aí dois volantes, dois meias, o Coronado e o Garro. E no ataque o Romero e o Hernandes, que como a gente falou, acabou inoperante. O que vocês acham que motivou essa escalação pra frentex? Mas, assim, que surpreendeu a todos, do Ramon, pra começar o jogo. Pra mim, a coragem que o Corinthians demonstrou no Clássico contra o São Paulo. E a grande partida que fez o Coronado quando ele entrou em campo. E aí tá o erro do Ramon. Primeiro, você tem que entender qual o ambiente que você vai enfrentar. E na hora que sai o Tite e entra o Felipe Luiz, vai ser um ambiente de apoio ao time do Flamengo. Segundo, a qualidade individual. Então você acha que ele tava pensando naquele Flamengo frouxo dos últimos jogos? Eu acho que ele errou muito na leitura, na forma de jogar. Porque é o que você falou, o melhor Corinthians dentro das Copas é com três zagueiros. Liberando os alas, como o Mateuzinho entrou bem, porque já tinham três zagueiros. Aí você tem liberdade pra atacar pelo lado do campo. E quando ele tira um terceiro zagueiro, ele joga com um tripé, um losango no meio de campo, com um tripé de volantes. Sendo um desses volantes o bidon. E o bidon tem muita qualidade de saída de bola. Ele é muito técnico. Você perde um pouco na força física, mas você ganha em circulação de bola. Na hora que você tem o Félix Torres, que não tem saída de bola. Que você tem o venezuelano na cabeça da área, o Martínez, que não tem saída de bola. E o Chalice, que tem muita dificuldade de passe. Mas ontem jogou o Rihanna. Que até pra mim também foi uma surpresa conversar com o Rihanna. O Rihanna é o outro que não tem essa qualidade de passe. Você passa a ter essa bola mascada pros seus dois homens de criação. Um outro detalhe. E outra coisa, os laterais também seguraram. Porque quando você tem que ter circulação, você tem que adiantar os laterais. Até pra quando você receber uma bola e girar, você ter o lateral posicionado mais à frente. Pra você ter alternativa pra essa bola fazer isso aqui. Quando a bola tá aqui e você não tem esse cara daqui e tem que jogar pra trás, você facilita a pressão do time adversário. Porque a bola tá vindo pra trás, pressão. Mas você não tem saída de bola. Um outro detalhe que eu acho que a gente tem que observar e que eu acho que são as concessões. Então você passa a ter dois meias de criação. Dois jogadores muito técnicos como Coronado e Garro. Você precisa ter um atacante que ataca espaço. Esse cara é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto trabalha sempre na última linha. Ele sempre recebe essa bola em profundidade. Pra um Flamengo que tava marcando pressão, que ele perde e... Pressiona. E pressiona lá na frente. E roubava essa bola muito rápido, você precisa ter a bola longa. O Héctor não é um cara de bola longa e nem o Romero. São dois caras que recebem no pé. Então o que a gente viu o tempo todo? O Léo Ortiz, e pra mim, é uma das grandes mexidas do Felipe Luiz. Porque pra mim ele é um zagueiro de seleção brasileira. Não é só pra ser titular do Flamengo. O gol de terno tem o Léo Ortiz, cara. Ele antecipava todas. Ele tem qualidade de saída de bola. Ele joga de cabeça erguida. Mas por que ele antecipava todas? Porque a bola era sempre no pé. Se você cria dúvida na cabeça do zagueiro. Recebo uma no pé. A outra eu giro e recebo no fundo. O zagueiro pensa duas vezes em antecipar. Se todas as bolas são no chão, ele rouba o tempo do atacante. Ele antecipa o movimento dele. Antecipa todas. Então eu acho que assim, estilo. Ele armou muito mal o time porque as peças não se combinavam. Sistema de jogo, formação. Ele abriu mão daquilo que vinha dando certo no Corinthians. Ou três zagueiros, ou um tripé de volantes pra jogar completamente exposto. Por isso que eu acho que o Corinthians ontem sobreviveu. O jogo foi do Flamengo. O Flamengo teve oportunidades pra definir a classificação dentro do Maracanã. E o Corinthians chega muito vivo pro jogo de volta. Agora tem que ter um... Agora tem que ter um...